Em breve, eles estão chegando, uma aventura radical, vamos nessa. O que vocês já viram? O que foi isso? Eu sou tigre, eu sou tigre. Neste ano, cuidado, vai acabar com a camisa negra. Prepare-se, prepare-se, corre! Isso não vai acabar, não é isso, né? Vem aí, vem aí! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá.